Eu vou sair porque é o Alexandre. O prazer, Alexandre. Alexandre, você meia bem aí? Tudo bem? Boa tarde a todos. Agora eu vou me retirar pra que vocês possam conversar mais tranquilo. Pessoal, assistam depois aqui a entrevista completa aqui com o Alexandre, entendeu? Tô falando com o pessoal da noite, Alexandre. Eu sou o cara. Tem um cara que chega em casa cansado do serviço, ele só vai me assistir à noite, então por favor assistam a entrevista completa aqui com o Alexandre Lopes, beleza? Desculpa ter te atrasado aqui dois minutos, Alexandre, mas eu precisava fazer esse questionamento, entendeu? Porque eu pego o trem, pego o ônibus e agora a gente tá vindo lotado porque agora existe um rodízio esquisito aqui em São Paulo. Gente, é o seguinte, pra você que não me conhece, meu nome é Alexandre, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, hoje eu estou aqui na presença de Alexandre Lopes, ele é presidente do Inep, entendeu? Hoje nós vamos conversar sobre muitas coisas interessantes, mas antes de mais nada, Alexandre, por favor, eu queria pedir pra você que desse aí sua capivara, assim, quem é Alexandre Lopes? Pra galera falar, mas quem é esse Alexandre Lopes? Explica pra gente, Alexandre, por favor. Tudo bom, Alessandro? Primeiro queria te dizer que tem um amigo meu que tá em Portugal e tá nos assistindo agora ao vivo. Então, só o dia que você chegou a Portugal já, você já tá internacional. Ah, obrigado, que bom saber. Então, eu sou Alexandre Lopes, eu sou nascido em Brasília, eu sou formado em Engenharia Química na FRJ e Direito no INV, sou servidor público, analista de comércio exterior há 21 anos, trabalho no serviço público há 21 anos, já trabalhei na Prefeitura de São Paulo, no Governo do Distrito Federal, Ministério da Indústria e Comércio, e agora estou aqui no Inep, sigo minha carreira no serviço público. casado, pai de dois filhos, um casal, um menino de dois e uma menina de cinco anos. Que bom, homem de família. A gente admira homens de família aqui, viu? No meu canal aqui, graças a Deus, eu sou seguido por muitos, entendeu? Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, só pra deixar a galera inteirada aqui. O que é o INEP e o que o INEP faz? O INEP é um instituto que presta serviços de apoio à educação brasileira. Então, a gente atua em diversas áreas da educação. Então, nós fazemos o censo, tanto do ensino da educação básica, quanto do ensino superior. Então, é aquela coleta de informações, o censo é aquela coleta de informações para posições estatísticas com relação à educação brasileira. É utilizado para, por exemplo, junto com a prova do Saeb, para cálculo do IDEB, que é utilizado para a distribuição de recursos do Fundeb. Então, o censo escolar, que é utilizado como um importante instrumento para poder conhecer a educação brasileira, somos nós que fazemos. Nós também fazemos vários tipos de exames e avaliações. Então, nós fazemos o Saeb, que nós estamos reformulando, e vamos falar aqui depois com mais detalhes. Fazemos o EMEI, que é o mais conhecido, que tem uma repercussão maior na mídia, que permite o acesso ao ensino superior. Fazemos o ENAD, ao final do ensino superior. Então, nós avaliamos tanto a educação básica, quanto o ensino superior. Nós fazemos também o INEP, que aplica no Brasil a prova do PISA. O CELP-BRAS, a proficiência em português. No inglês, as pessoas usam o TOEFL, o Cambridge. No caso da língua portuguesa, no Brasil, o exame que é feito de proficiência da língua portuguesa é o CELP-BRAS, que também é aplicado pelo INEP. No Brasil e fora do Brasil. Aplicamos também o ENSEJA, que antigamente era o supletivo, a prova que permite àquelas pessoas que não conseguiram concluir o ensino fundamental no ensino médio no tempo certo, através da avaliação, buscar a certificação do ensino fundamental no ensino médio. E aplicamos também no Brasil e fora do Brasil o ENSEJA. Produzimos os indicadores escolares do ensino superior, que é utilizado para avaliar as instituições de ensino superior. e o MEC, então, usa essa informação para poder dizer que faculdade pode ou não pode abrir vagas, quantas vagas. É utilizado no processo, é uma parte que vai junto com o processo do MEC. Fazemos as avaliações em loco, mandamos equipes do nosso banco de avaliadores para fazer avaliações das faculdades. Produzimos estudos, temos uma revista educacional, uma das mais tradicionais do Brasil, com mais de 75 anos de edições. Então, se eu entendi direito, vocês são um braço muito importante do Ministério da Educação, porque vocês dão, tipo, vocês dão a visão mais ampla do que está rolando no Brasil afora. É isso? Eu entendi direito? Exatamente. A gente aplica os exames, avaliações, levantamos as informações, fazemos estudos, e isso é levado, então, ao MEC, para que o MEC, então, junto com os estados e municípios, planeje a política educacional. Então, deixa eu ver se eu entendi, então. Você entrou agora, em janeiro de 2019, ou você já estava... Você entrou em maio. Eu entrou em maio. Em janeiro, eu estava na Casa Civil com o ministro Abram, quando ele era secretário executivo na Casa Civil. Certo. E aí, em maio, em abril, ele foi para o Ministério e em maio eu vim para o MEC. Certo. Porque o que eu quero entender é o seguinte, toda a sua base, então, do que você fez em 2019 e agora entrou em 2020, é basicamente o que rolou antes. Correto? Antes de quê? Em 2018, 2017. Tipo assim, todos os indicadores... Porque o ano... Sim, o que a gente colocou de novidade desde que eu cheguei aqui em maio foi o Enem Digital e agora o Novo Saep. Os outros exames já existiam antes. A gente deu continuidade, a PNEP fazia e acrescentamos o Enem Digital e o Novo Saep. Não, não. Na verdade, o que eu quero entender é o seguinte, se você é quem dá para o Weintraub, vamos dizer assim, ó, Weintraub, o que está acontecendo aqui nas faculdades é isso, o que está acontecendo nas escolas públicas é isso, o ensino está assim, assim, assado. Então, tipo assim, no final de 2019, basicamente, o que você teve foi um compilado do que rolou nos outros anos. Sim, a gente... Porque é a partir disso que vocês vão mais ou menos fazendo uma nova engrenagem girar. É assim? Isso. Com a repetição desses exames e avaliações ao longo dos próximos anos que a gente vai poder ver qual foi o impacto da administração do ministro Abram e do presidente Bolsonaro na educação. Entendi. O que a gente fez ontem, o retrato do ano passado, pega muito retrato do passado e agora, com a repetição desses exames ao longo dos anos, a gente vai começar, então, a perceber o que nós estamos acrescentando na educação brasileira. Exatamente. Porque onde eu quero chegar é o seguinte, Alexandre, baseado no que você viu até agora, esse buraco que a gente está é muito fundo ou ele é pior do que o que a gente está vendo? Eu acho que tem muita coisa para melhorar, sabe, Alessandro? Assim, eu não... Eu acho que o importante... Eu acho que as gerações anteriores fizeram o que puderam para poder entregar a educação do jeito que está, mas a educação brasileira não tem muito para melhorar. A gente tem que respeitar também o trabalho daqui, o professor da escola lá, solitário, né, que é a dificuldade que o professor encontra, né, principalmente da educação básica, para poder fazer o seu trabalho, a dificuldade que tem hoje em dia dos professores. Então, assim, a gente tem que compreender essa realidade deles e procurar ajudá-los. Mas, assim, a gente tem muita coisa para melhorar. A gente observa, principalmente através da prova do PISA, na comparação com outros países, nos estudos que a gente faz, comparando também outras realidades, percebendo também a desigualdade que existe dentro do próprio Brasil, a questão da organização dos sistemas locais de ensino. Então, a gente percebe que tem muita coisa para ser feita ainda. Entendi. Mas tem jeito. Tem. O Brasil tem jeito. Dá para a gente ter esperança. Estamos aqui para mudar. É isso aí. A gente vai pegar melhor do que a gente pegou. Ah, se Deus quiser. Essa é a meta. Ô, Alexandre, o que é o Saeb? O Saeb é o Sistema de Avaliação do Ensino Básico. No passado, ele tem 30 anos. É um modelo de avaliação para entender o sistema educacional brasileiro. Era assim que ele era feito. É parecido com o PISA. O PISA também é um sistema de avaliação da educação, só que compara países. Certo. Então, você aplica provas em uma amostra de escolas em vários países, e com isso você tem uma informação que pode comparar a educação entre os países. É isso que o PISA faz. E a prova é aplicada a cada três anos. No Brasil, as provas eram aplicadas a cada dois anos. E aí pegava só os anos finais de curso. Então, o quinto ano, o nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio. E a gente media também a alfabetização no segundo ano do ensino fundamental. E isso é feito como? Agora a gente quer mudar isso tudo. Ah, tá. E no esquema que você quer fazer, é como? O que acontece? A gente quer levar essa informação para a escola, para a família. Então, agora, a gente vai fazer prova todos os anos com todos os alunos e todas as áreas do conhecimento. Não é mais a cada dois anos e só os anos finais. Então, todos os alunos, desde o segundo ano fundamental até o terceiro ano do ensino médio, vão agora fazer avaliações anuais no final do ano. O que significa? Qual a importância de... É, isso que eu ia perguntar. Qual a importância de você fazer todo ano ao invés de fazer a cada dois anos ou nos anos finais? É porque a gente quer transformar a realidade da escola na ponta. Então, a primeira coisa é a família. O pai e a mãe agora vai saber que o menino faz uma prova nacional todo ano. Então, exatamente com essa rotina de avaliações, a gente quer levar essa cultura de avaliação para a família. Então, a família sabe e o aluno sabe que ele faz essa prova no final do ano. Ele vai receber um boletim com as informações da escola, da turma dele. Com isso, o pai e a mãe vão ter informação para saber como é que está a escola do seu filho e comparar com as escolas do mesmo bairro, da cidade e do Brasil inteiro. E com isso, a família vai ter elementos para ir conversar na escola para melhorar a qualidade do ensino dos seus filhos. Então, a gente está dando informação para a família para a família participar do dia a dia da escola. Porque hoje a família não sabe como é que isso está acontecendo, não tem informação suficiente. As informações, hoje em dia, ocorrem a cada dois anos, só nos anos finais. E agora não, então, todo ano a mãe, o pai vai saber como é que está o filho no português, se melhorou, se está melhorando o português ao longo dos anos, a matemática, enfim, é um acompanhamento mais de perto. E a gente entende que a participação da família é fundamental para melhorar a qualidade da escola. A segunda coisa... Ah, continua, continua. Porque a segunda coisa são os professores e a direção da escola. Então, o professor, ele vai saber qual é o nível dos alunos que ele pega no ano e como ele vai entregar no final do ano. Então, ele vai poder fazer uma autoavaliação ao final do ano. Como que meus alunos apreenderam os conteúdos, as competências, as habilidades que eu ministrei ao longo do ano. E aí, ele pode melhorar a sua própria aula. E o diretor, junto com os professores, também eles podem atuar sabendo o que está acontecendo, dar aulas de reforço, melhorar determinado conteúdo, fazer as intervenções para garantir a melhoria da qualidade do ensino. Então, essa é a diferença. Agora, para eu fazer isso, o que é importante? É que isso ocorre em todas as escolas. Por isso que é importante fazer com todos os alunos. Porque a gente quer levar esse modelo, essa avaliação, essa política para todos. Então, por isso que tem que ser com todos os alunos. E por isso que tem que ser todo ano. Que é para dar uma informação rápida. Não adianta demorar muito para dar informação. Porque aí fica difícil para o professor utilizar essa informação. Então, o professor faz uma prova. Em fevereiro, a família já tem um resultado em fevereiro. Então, antes do início das aulas, os professores já sabem o que aconteceu. E podem se planejar para o ano seguinte. Então, por isso que é todo ano, todos os alunos e todas as áreas de conhecimento. Então, porque eu queria entender o seguinte, Alexandre. a gente vive num país onde, às vezes, quando a gente fala assim em certas coisas, o pessoal fala que a gente exagera e tal, mas a gente vê uma espécie de, não digo de destruição, mas tipo de sabotagem em cima da família. E você está querendo resgatar exatamente o contrário. Você está querendo que a família entre ali junto com o aluno, que é o que o pai e a mãe rodem do lado do aluno. quando eu entrevistei o Vantrabo, ele falou da importância do pai e da mãe lendo para o filho. Entendeu? Eu queria entender como que você planeja transpor esses obstáculos que provavelmente vão aparecer na sua frente de pessoas que querem exatamente o contrário. De pessoas que querem do tipo, não, deixa o pai e a mãe de lado, que a gente que é Estado toma conta, deixa o aluno fazer o que ele quiser, porque ele tem discernimento, mesmo sendo uma criança, às vezes. Como que você vê? Ou eu estou exagerando no que eu estou falando, Alexandre? Eu acho que, exatamente assim, implementando o projeto, você quebra esse tipo de argumento imediatamente. Depois que você dá a liberdade para a família, você dá a informação para a família participar, isso é um processo sem volta. As famílias não vão mais querer dar um passo atrás em relação a isso. Porque isso é muito importante. A gente sabe, as pessoas falam, falam até para trabalhar a questão da desigualdade, que o ambiente, a família, o ambiente familiar onde a criança está inserida, é muito importante para a capacidade dela aprender na escola. A escola é muito além da relação só professor-aluno, a gente sabe disso. Agora, as pessoas falam, a família tem que participar, mas vai participar como? É um discurso vazio. O que a gente está fazendo é não, estou dando um instrumento. E a gente sabe como é que é isso. Quando você tem empanho, recebe um boletim, um boletim, um ano, dois anos, três anos, isso vai entrando na cultura da sociedade. As pessoas vão comentar, o aluno, qual foi a sua nota? Como é que você foi? Como é que está a escola do seu filho? As pessoas vão começar a comentar os resultados da avaliação. E esse boca a boca entre as famílias, a escola do meu filho foi muito boa, aí o outro pai, mas o que é isso que você está falando? Você não recebeu o boletim do seu filho? Isso repetidamente todo ano vai mudando a realidade. Você traz a discussão da qualidade do ensino para dentro da família. E aí não tem volta. Não vou aceitar voltar atrás depois disso. Depois que você implementa, a sociedade vai pegar isso como um instrumento possível. Isso é bom para o professor, isso não é para o pai questionar ou brigar com o professor, não é isso. É uma forma, porque muitas vezes o pai e a mãe, porque não tem uma informação boa, ele acaba criticando ou acusando o professor, etc. Às vezes não é verdade. Então, assim, todos vão ter a mesma informação. O professor e a família. Então, vai permitir, eu acho, um diálogo melhor entre eles. Caraca. Então, é isso que eu queria entender, porque eu sou pai de três filhos, entendeu? E eu sei de perto o que é isso. E um dos meus filhos é muito cabeça dura. É aquele que a informação tem que entrar ali na marretada e minha esposa, vou te falar, ela é pedreira contra isso. A gente, o meu filho tem aula normal na escola e tal, mas aqui em casa ele tem um reforço da minha esposa, que pega pesado com ele. E às vezes eu me pergunto sobre isso, que você está falando também, porque é que nem você falou, é um discurso muito vazio você falar que os pais têm que estar junto na escola e tal, mas se você não der a ferramenta para que isso aconteça, eu vou te falar, Alexandre, por experiência própria, eu ando de skate, eu estou muito próximo aos jovens, entendeu? E os jovens, eles imploram por isso, eles imploram por hierarquia, o que muitos vendem que o jovem odeia hierarquia e não, o jovem implora, ele implora, ele pede a Deus alguém que cobre ele, que fala, você pode ser melhor ou se esforça para encontrar um trampo melhor, estuda para você ser melhor, entendeu? O jovem implora, por isso eu sempre brinco, assim, eu falo, falo em tom de brincadeira, mas é bem verdade, porque assim, se a gente, se nós, cidadãos de bem, não fizermos isso pelos mais jovens, o crime faz, o crime dá um sentido, o crime dá uma hierarquia, o crime dá uma falsa sensação de família, entendeu? Então, eu cobro muito isso e é bom saber que você está indo nessa linha, entendeu? Quando eu entrevistei o Weintraub, eu fiquei muito feliz de perceber que ele também ia nessa linha, estou vendo que você também está indo. O que é o Enem seriado? Eu até pensei que minha esposa tinha escrito errado aqui no papel, mas o que é o Enem seriado? É isso mesmo? É isso. O Enem seriado, Alessandro, é o Saeb do Ensino Médio. Então, essas provas que vão acontecer agora todos os anos, as provas do Ensino Médio, primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Médio, nós vamos pegar o resultado dessas avaliações, vamos transformar isso numa nota e aí com essa proficiência e com essa nota o aluno vai concorrer a vagas nas faculdades. É mais uma oportunidade para o jovem entrar no Ensino Superior além do Enem tradicional. Então, você tem o Enem tradicional, que é o Enem, a gente chama do Enem o Enem tradicional, que o aluno chega no final do ano e faz uma prova para entrar no Ensino Superior. Agora, a gente está acrescentando o Enem digital, junto com o Enem, mas é o Enem tradicional. E agora, além disso, o jovem vai poder de uma outra forma. Ele pega essas provas que ele vai fazer todos os anos e se ele já tiver uma boa nota, ele já vai direto para a faculdade, não precisa nem fazer Enem. Isso começa em qual ano? Isso começa em qual ano? para o jovem. Começa ano que vem. Não, não, digo assim, por exemplo, do quinto ano para frente, é tipo assim ou vocês vão... Você vai ter um apanhado geral? Não, a gente vai pegar inicialmente do primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Médio. Ah, tá, só no Ensino Médio. Todo o Ensino Médio. Posteriormente, eu vou até pegar a vida inteira escolar do aluno. Deixa eu ver se eu entendi, então. Então, você não vai acabar com o Enem normal. O Enem que já existe continua existindo. Para sempre. Veja bem, de cada... dos 5 milhões de inscritos no Enem do ano passado, 70% não eram concluídos do Ensino Médio. Só 30% eram concluídos do Ensino Médio. Só 30%, 60% tinham concluídos concluídos nos anos anteriores e 10% eram treineiros. Aquele garoto do primeiro ano que faz a prova para treinar. Certo. O que é isso? É o garoto que fez uma faculdade, no meu caso, eu fiz Engenharia Química e depois eu fiz Direito. Eu tive que fazer vestibular de novo. Na minha época eu não tinha Enem. Eu fiz vestibular de novo. Você tem aquele jovem ou jovem que estava fazendo um curso, não gostou, não era aquilo que queria para si e resolveu mudar de curso. Você tem aquele jovem que acontece muito, por exemplo, medicina. Quer ser médico aí tenta 1, 2, 3, Então essas pessoas vão continuar existindo sempre. Então o Enem sempre vai existir. O Enem seriado não substitui o Enem. Ele vem complementar. Ele é a mágica. Porque o Enem tem esse papel para atender, por exemplo, esse tipo de público que sempre vai existir. Esse público sempre vai existir. Então tem que ter Enem. O Enem não muda, continua. O que a gente está oferecendo é mais uma oportunidade para aqueles que estão na ensino médio. No caso do Enem seriado, então, se eu entendi direito, vamos supor que eu estou na oitava série. Passei para o primeiro ano. Fiz um primeiro ano da hora e falei, quer saber, aliás, no final do ano eu faço uma meia prova, vamos dizer assim? Como que a gente pode chamar isso? Ou já seria... É essa parte que eu quero entender. Ele vai fazer uma prova separada ou no final do ano você vai ter o Enem seriado e aí conta um, dois, três? Entendeu? É isso que eu quero entender. Olha bem. O Saeb, ele começa... A gente vai implementar ao longo do tempo. Ele vai começar no segundo ano fundamental, né? Então a criança vai entrar, vai fazer a prova no segundo ano, terceiro, quarto, quinto, seis, sete. Quando ela terminar o Ensino Fundamental, quando ela for para o Ensino Médio, essa mesma sequência de provas que ela faz todo ano é o que ela vai fazer no Ensino Médio. Ah, é isso. é exatamente... Não são duas provas, é essa prova. O resultado dessa prova no Ensino Fundamental vai ter utilização só pedagógica. Certo. No Ensino Médio vai servir como avaliação para esse processo de aproximação da família, de melhoria da aula por parte do professor e da direção, vai continuar servindo para isso, mas também a gente vai usar a mesma prova para pegar as notas dos três anos, compor isso em uma outra nota que vai dar acesso à faculdade. Então, essa é a única diferença, porque ele já vem fazendo a prova do Saeb todo ano, ele meio que continua, a única diferença é que, por exemplo, ele está no primeiro ano, no primeiro ano não é mais só para saber se você está indo bem ou não, já é, já contando. isso é louco, por quê? Porque ele já, isso já faz com que o aluno se esforce até mais, porque agora é como, não que no primeiro ele não tenha o objetivo, mas ele, às vezes ele pode ter na cabeça do aluno, ah, estou fazendo por fazer, porque é só porque o Alexandre quer saber como é que eu estou indo, agora é diferente, agora estou fazendo, porque isso aqui já conta pontos para mim para frente, e aí, tipo assim, para deixar claro para a galera, três anos, primeiro, segundo e terceiro ano, certo? E aí já junta com a prova, ajuda com a prova do Enem ou não? Se eu tiver uma média boa, se eu tiver uma média meia? Já vai direto, com essas três provas do primeiro, segundo e terceiro ano, a gente vai, a gente vai compor essas notas, não é necessariamente uma média simples, porque são conhecimentos diferentes, a gente vai compor uma nota, e essa nota, ele vai concorrer com os outros alunos que fizeram essa prova do primeiro, segundo e terceiro ano, e essas pessoas vão concorrer a um grupo de vaga, a um percentual de vagas da faculdade, que é diferente das vagas do Enem. Então, digamos que você tem uma instituição de ensino superior, uma faculdade A, e ela tem 50 vagas de administração, digamos que ela pode distribuir 30 vagas para quem vem do Enem seriado e 30 para o Enem tradicional. Então, o aluno vai, com aquela nota do primeiro, segundo e terceiro ano, ele vai concorrer a 30 vagas dentro do Enem seriado, e se ele quiser, ele faz o Enem também, e vai concorrer às outras 30 vagas com a nota do Enem. As notas são diferentes e concorrem a vagas diferentes. Você amplia as chances, então. Nesse caso, você está ampliando e muito, entendeu, as chances. Porque não é só mais uma prova, porque aquele dia você vai fazer o Enem, você não estava bem no dia, você perdeu o ano. Agora você vai ter duas notas. Você vai ter duas notas para entrar na faculdade. Você vai ter a nota do seu desempenho escolar e a nota do Enem. Então, hoje você concorre com uma, você tem uma chance. Você vai passar a ter duas chances, a do Enem seriado e a do Enem, concorrendo a vagas diferentes. Cara, é muito bom saber disso, porque, tipo assim, eu vou te falar, mano, não está fácil, principalmente esse ano em questão de, por causa da pandemia, tudo atrasou, o mundo virou de cabeça para baixo, entendeu? E a gente vê alguns governantes, às vezes, que querem que o mundo continue de cabeça para baixo, entendeu? Parece que aí está existindo uma espécie de esforço para que isso aconteça. Então, aqui a gente entra na pergunta crucial, Alexandre, que é o seguinte, esse ano tem Enem? Sim, esse ano tem Enem. O Enem 2020 vai ter. Porque a gente... Existe uma briga grande para que não tenha. Tem. Mas, assim, essas pessoas... Essa discussão a respeito da data da prova é muito prematura. Isso gera incerteza, insegurança, gera terror na cabeça dos jovens, das famílias, que não entendem muito bem o que está acontecendo. E eu acho que isso está sendo muito prejudicial para o aluno. Esse terror que estão fazendo em cima do aluno de ter que adiar, de adiar. Porque, imagina, a gente está falando de jovens que não estão totalmente amadurecidos. Estão ali no final da adolescência, assim, não tem a maturidade de um adulto. E fica ouvindo na televisão, não vai ter Enem, vai ter Enem, o Enem tem que ser adiado. E fica essa discussão em cima, aí a pessoa fica nervosa. Aí o pai e a mãe, que muitas vezes não entende também de política, fica vendo isso, fica com medo, porque o Enem é muito importante. É uma etapa muito importante da vida do aluno, né? Aquela chance que ele tem de entrar na faculdade. é muito importante. Então, as pessoas usarem isso para criar terror junto aos candidatos. E aí você pergunta, adia para quando? Não sei, mas tem que adiar. Adia. Adia para que adia? Isso é muito errado. O ministro já falou, eu tenho falado sempre, se for necessário, a gente muda. O que acontece? Nós tínhamos que... A gente tem que preparar o Enem, sabe, Leandro? Para a gente fazer o Enem, ele é muito complicado para fazer, ele demora muito. Só para você ter uma ideia, depois que a gente dá a ordem de imprimir na gráfica, a gráfica gasta 45 dias só imprimindo prova do Enem 24 horas por dia. São 40 dias seguidos de impressão para produzir todas as provas do Enem. Não é muito tempo, a gente gasta semanas para diagramar essas provas, nós temos que cuidar da logística, a gente tem que levar a prova, as provas ficam guardadas no quartel do Exército em São Paulo, depois elas são distribuídas, são escoltadas pela Polícia Rotovela Federal, Polícia Militar, a gente tem o apoio de todas as Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Exército, para fazer essa logística, garantia, segurança nos locais de prova. É vocês que fazem essa logística toda? E a gente que coordena. Nós firmamos convênios, temos de cooperação com todos os estados, com todas as Secretarias de Educação, de todos os estados, do Distrito Federal, para garantir o apoio das Polícias Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e também com o Exército, para poder garantir Polícia Federal, Polícia Rodovela Federal, a Polícia Federal, ela faz um acompanhamento durante o ano inteiro da segurança do Enem, investigando quadrilhas que querem fraudar o Enem, então, a Polícia Federal, nós temos um acordo com ela, então, existe um grupo que passa o ano inteiro fiscalizando, investigando, apoiando a gente com a sua inteligência, então, é um projeto muito complexo. No dia de aplicação da prova, são mais de 500 mil pessoas trabalhando só no dia de aplicação da prova. então, nós temos que treinar esses mais de 300 mil aplicadores com antecedência, então, assim, é um processo complexo, não é assim, de um mês para o outro você faz o Enem, o Enem não é feito de um mês para o outro, o Enem é um trabalho de um ano inteiro, e você tem que começar esse trabalho, porque, veja bem, cada prova tem o nome do aluno, então, a gente não imprime 10 provas iguais, as provas são diferentes, cada prova tem o nome de um aluno, então, eu preciso saber aonde que o Alessandro e o Alexandre vão fazer a prova, primeiro, que eles são candidatos, onde eles moram, para poder dizer em que sala de aula, de que escola, de que cidade eles vão fazer a prova, porque a gente diz em cada carteira, assim, quem é quem, em cada cadeira de todas as 10 mil salas de aula, mais de 10 mil salas de aula, e a prova dela tem que estar lá, aulas, escolas do Brasil inteiro, então, assim, é muito complexo, e você tem que começar a fazer isso com antecedência, é isso que a gente fez, publicou o edital, colocamos a data de referência, e estamos trabalhando, a data de referência é importante para dar esperança para o jovem, olha, está a pandemia, mas vai ter o Enem, olha, o Enem vai acontecer, eu vou continuar estudando, é isso que a gente quer marcar a data da prova, é dar esperança para o jovem, de que vai ter o Enem, e aí a gente está cumprindo as etapas, e aí vem esses questionamentos e as pessoas discutindo a data, para nós, a data não é ferro e fogo, ela pode ser mudada, só a gente acha que isso é prematuro, Alessandro, vamos voltar em agosto a conversar, eu volto aqui contigo, vamos discutir a data da prova. Normalmente o Enem acontece em novembro, não é? É, isso. Normalmente ele acontece em novembro. Então agora a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe quanto tempo as escolas vão ficar fechadas, como é que vai ser o calendário do início do ano, porque é importante, o Enem é utilizado para entrar na faculdade, então não adianta entregar um resultado depois que as aulas já começaram, no primeiro semestre de 2021, porque aí não vai ser aproveitado, é a mesma coisa que não tem Enem. Então o que a gente acha é assim, vamos discutir a data da prova, vamos? Mas lá na frente, não é agora. Agora a gente tem que terminar as inscrições, a gente tem que ir trabalhando as etapas necessárias, e aí no segundo semestre, em agosto, a gente senta e conversa, e vamos discutir a data, e pode mudar. Agora a gente fala isso que pode mudar, mas as pessoas que continuam discutindo, querendo fazer política, continuam querendo atacar, a gente tem mais de 15 ações judiciais que a gente está recebendo, recebeu só essa semana, de que é partido, mandato de segurança, ação popular, ação civil pública, querendo atrapalhar, querendo que a gente não faça as inscrições, querendo atrapalhar, olha, já tenho mais de 2.650.000 inscritos, 2.650.000 pessoas já se inscreveram no Enem até agora, pedidos de disenção foram 3.400.000, as pessoas estão se inscrevendo, então o que eu vou falar para essas 2.650.000 pessoas que entraram no seu celular, no computador e fizeram a prova, e essas pessoas estão atacando, usando política para atrapalhar a vida dessas pessoas. Você sabe que esses dias eu tive uma conversa, uma discussão assim, discussão da hora assim, sobre exatamente isso, sobre adiar o Enem ou segurar o Enem. Eu acho vantagem segurar o Enem, ter o Enem, entendeu? E isso não foi porque eu recebi o ministro Weintraub aqui não, porque o legal dele é que a gente fecha com ideias muito parecidas. Eu penso exatamente do mesmo jeito, porque eu penso assim, se você dá essa esperança, você quebrar a esperança é muito pior. E assim, eu conheço, eu conheço jovens que estão estudando, hoje a gente tem YouTube, o YouTube, o que não falta é professor no YouTube, entendeu? Você estuda o que você quiser, você fala assim, ah, eu quero aprender japonês, tem alguém ensinando japonês, eu quero aprender alemão, tem alguém ensinando alemão no YouTube. Lógico que isso também é uma ferramenta que é para o bem e para o mal, mas aí é você que filtra, né? E assim, eu conheço jovens que não estão indo para a escola, entendeu? Mas que estão ali, acho que mais tunado do que se eles estivessem indo para a escola, entendeu? Eles estão se preparando de verdade, sem medo de ser feliz. Agora, você imagina esse jovem que pensou assim, pô, eu não estou indo para a escola, está parecendo um filme de fim de mundo lá fora e aí a única coisa que eu tenho para fazer no meu dia que é estudar e eu estou estudando e aí tem gente falando que não vai ter essa caraminhola que você falou que cria na cabeça do jovem, isso é real, isso eu sei por experiência, entendeu? De ver os jovens reclamando assim, falar, puta negão, e aí? Porque depois que eu entrevistei o Van Trapp parece que eu entrei para o governo, e aí negão, e aí? Eu falei, mano, relaxa que os caras estão fazendo de tudo para que tenha e continue estudando, mesmo que os caras falem, vai ser ano que vem eu quero que você estude em dobro, viu? Entre o lance da hierarquia que eu te falei, porque é desse jeito que eu falo, eu falo como se fosse um filho meu, entendeu? Eu cobro desse jeito e vamos supor, num cenário pior assim, o Enem tem como ser feito online, assim, existe algum projeto nesse sentido ou não? Ainda a gente está um pouco longe disso. Não, não dá para fazer. Então, online, veja bem, nós vamos fazer agora o Enem digital, que é 22 e 29 de 90, só que o aluno tem que ir até um local de prova fazer a prova digital. Então, e nós reservamos 100 mil vagas para os jovens fazerem que a primeira prova. Qual que seria a diferença? Qual que seria a diferença para o normal? Seria só o cara com o tablet essa diferença? É o computador, na verdade vai ser o computador. Então, a prova tradicional, ele vai receber o caderno de provas, uma caneta e preenche. O outro, ele vai fazer a prova no computador. A prova vai pela internet, é criptografada, chega lá, está destinado assim, a gente sabe, a gente vai dizer que aluno vai fazer a prova em que computador, quando chegar lá por criptografia, a prova vai abrir, então, para esse candidato, ele vai fazer a prova no computador. Vai poder mudar a questão, ir para frente, vai para trás, vai poder remarcar a questão, enfim, como se estivesse fazendo no papel. A redação ainda vai ser manuscrita esse ano, ainda vai ser o que a gente precisa avançar um pouco nos estudos, não para fazer a redação digital que seria fácil, mas para garantir que as provas são comparáveis, que ninguém leve vantagem, isso que a gente está garantindo. tanto faz a prova em papel ou no computador, as suas condições de competição são iguais, ninguém está sendo beneficiado porque faz em papel ou computador, isso é que a gente está garantindo. E aí, por enquanto, a gente ainda precisa que a redação seja manuscrita para poder dar essa garantia. Você acha que... E aí, depois, o ok, vai embora, a prova foi, a prova vem para cá, pela internet e a gente já processa o resultado dele. O bom é que seria mais agilizado, então, nesse caso, né? Ah, muito mais. Seria mais agilizado. A gente não tem o custo de impressão, não tem essa logística de ficar carregando prova, porque a prova vai e volta por internet. Até na própria correção, né? Exatamente. Porque o que acontece? Imagina, são 5 milhões de provas no segundo dia de prova. Aí, você tem que pegar os correios, vão em todas as escolas, pegam todas as provas e tem que transportar tudo de novo, de avião, de barco, de caminhão, levar para os locais onde essas provas são digitalizadas, os gabaritos, para que depois, então, a gente perde várias semanas. Nessa logística reversa. Então, a gente só começa a corrigir as provas semanas depois que a prova foi feita, porque a gente tem que transportá-las de volta, entende? Com a prova digital, não. Terminando uma prova, eu já tenho o gabarito do aluno, já posso começar a trabalhar as correções. E é por isso que a gente vai fazer várias provas ao longo do ano. Então, esse ano tem uma prova do ENEM digital, ano que vem serão duas. Então, ano que vem, você vai ter um ENEM papel e dois ENEM digitais. São três provas de ENEM no ano. E depois, até três, em 2026, acabou o papel, só vai ter prova digital. Aí o garoto só vai fazer prova no computador a partir de 2026. Então, a gente vai poder ter mais provas ao longo do ano. Por quê? O garoto não precisa, ele vai escolher a prova, ele vai entrar e vai marcar, eu quero fazer a prova do ENEM. Ele vai ver quais são as datas que vão estar disponíveis, a cidade que ele quer fazer, e ele vai lá e vai fazer a prova no computador. Vai ser muito mais fácil. E isso a gente está começando esse ano. Alexandre, como é que você, como é que está sendo o seu trabalho aí, como é que está sendo a vida do INEP nesses tempos que a gente está vivendo? Alguma coisa de vocês parou? Alguma coisa de... Como foi as mudanças? Como que funcionou para vocês aí? O INEP fica onde? Em Brasília? Fica em Brasília. O INEP é 100% em Brasília, não tem outra cidade. Certo. Então, como que está funcionando? Como que você está organizando tudo aí? A gente, até vendo o que já acontecia em outros países, a gente já vinha conversando aqui na diretoria com os servidores, então, à medida que os procedimentos de quarentena foram começando, a gente se reuniu e fomos, rapidamente, em menos de duas semanas a gente conseguiu implementar o teletransport. A gente fez de forma organizada. Então, a gente foi implementando ao longo de duas semanas, já mais de 95% dos servidores já estavam realizando seus trabalhos em casa. com o teletrabalho sem precisar vir presencialmente ao INEP. Se não precisa vir alguém, por exemplo, manutenção dos equipamentos de TI, alguma coisa específica, a pessoa pode vir. Mas, assim, mais de 95% estão em casa. Os servidores ou os terceirizados? Então, a gente fez de forma organizada, a gente estabeleceu que cada servidor tem que produzir um relatório semanal para a gente poder até documentar os trabalhos que estão sendo feitos. Tem métodos, os diretores fazem reuniões por videoconferência, então, a gente tem videoconferência o tempo todo com as equipes e as equipes estão produzindo em casa. O que ficou prejudicado, que a gente realmente não pode fazer, é porque o INEP trabalha muito usando comissões externas, chamando especialistas para desenvolver o trabalho aqui dentro. Então, a gente traz as pessoas, reúne aqui e realizamos trabalhos em grupo. e é isso que a gente não pode fazer porque a gente não pode trazer as pessoas para cá. Então, alguns trabalhos que necessariamente são feitos em comissões, alguns você pode fazer por videoconferência. Agora, tem outros que são sigilosos, como, por exemplo, o manuseio das questões de próprio. E você tem uma sala segura aqui no INEP, que é questão de segurança, aí você tem dificuldade, você não consegue trazer as pessoas. Essas atividades estão suspensas. E também tem aquelas visitas em loco que a gente faz nas faculdades para verificar a qualidade das faculdades. A gente também não pode fazer porque as faculdades estão fechadas e os avaliadores que são professores universitários, eles também não estão viajando, está todo mundo em casa. Então, teve algumas atividades que foram afetadas, mas eu posso dizer que a maior parte do nosso trabalho está sendo desenvolvido normalmente. A gente está fazendo o censo, estamos entregando o ENEM, vamos entregar o ENEM, temos o ENSEJA para fazer, o ENAD, o REVALIDA também, vamos fazer em outubro. Então, assim, a gente tem procurado garantir o trabalho mesmo nesse momento. E é importante sempre ressaltar o trabalho dos servidores do ENEP que tem sido muito comprometidos. Os servidores do ENEP têm mostrado um comprometimento muito grande com o seu trabalho, eles têm muito orgulho de trabalhar no ENEP. Então, mesmo com a dificuldade de menino gritando do lado, que a gente passa por isso, você tem três filhos, eu tenho dois, eu tenho dois, eu tenho um menino, pula, começa a gritar, papai, quero não sei o que, quero comer, estou com fome, no meio da reunião fica aquele barulho todo, mas mesmo com todas essas dificuldades de ter que cuidar dos filhos, da família, enfim, os servidores têm vestido a camisa e a gente tem conseguido entregar os nossos trabalhos. Assim que é bom, porque é que nem você comentou agora nas reuniões que só acontecem, nesse exato momento, eu estou aqui entrevistando o presidente do ENEP e eu estou ouvindo o barulho dos meus filhos andando de skate na pista, porque eu tenho uma pista aqui dentro do Ferro Velho e eu estou ouvindo o barulho do skate aqui, estou até achando que vai sair no microfone. Não, não está. E você acha que vai existir alguma interferência de entidades de ensino e tal, quando você, não sei se também você vai fazer isso esse ano, quer fazer as avaliações que vocês fazem, porque eles vão falar como é que vai avaliar se a gente ficou parado. Você acha que isso vai rolar ou não? Mesmo porque não se tem uma previsão de quando volte, porque o ensino público agora está engatinhando, pelo menos aqui em São Paulo, não sei como está sendo nos outros estados, mas aqui em São Paulo está engatinhando com aquele programa de online e tal, mas vou te falar, é ruim, o negócio é, eu falo como pai que estou do lado do meu filho vendo, é ruim, entendeu? Mas assim, eu tenho amigos que têm filhos em escola particulares que dizem que é mil vezes melhor, entendeu? E esses estão, desde quando começou, tipo assim, numa semana fechou, na outra, já estava online, já, entendeu? 100%. Então assim, você acha que você vai sentir alguma resistência ou qualquer coisa do tipo dessas entidades, entendeu? Eu tenho conversado sempre muito, o Novo Saeb, por exemplo, o Enem, eu tenho conversado com os secretários estaduais, eles têm o CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, eu converso com eles com frequência, há um DIME que representa os municípios, porque é muito importante há um DIME por conta do censo escolar, por causa da rede municipal, então assim, a gente tem conversado com os secretários, o Ministério, ele organiza, tem um comitê estratégico por conta da pandemia, que se reúne semanalmente, vai ter uma reunião amanhã de manhã, eu também participo, aí tem também os representantes das universidades públicas, das entidades privadas de educação, todos os órgãos do MEC, então a gente conversa muito, tenho conversado com o Conselho Nacional de Educação, que tem também me ajudado bastante, então assim, a gente conversa muito, são muitas reuniões, e a gente se acerta, não tem assim, teve uma manifestação com relação à data, mas por exemplo, a gente está fornecendo para todos os secretários estaduais, diariamente, um relatório, mostrando... Opa, deu uma travadinha lá no Alexandre, aí, voltou aqui, voltou, está perfeito. Perfeito. Pode continuar. Eu estava dizendo assim, por exemplo, com os estados, com os estados, nós temos feito, a gente tem apresentado para eles, todo dia a gente manda um relatório para todo secretário estadual, mostrando como é que está indo, como estão acontecendo as inscrições para o Enem no seu estado, por cidade, por município. Então, ele sabe quantos alunos da rede dele pública, concluintes do ensino médio, já se inscreveram até aquela data e por município. Por quê? Porque aí ele pode trabalhar com seus professores, enfim, com a sua rede, para ajudar os alunos a se inscreverem no Enem. Então, se for uma coisa nova que não existia antes, a gente foi fruto da conversa nossa com o Concede. Então, assim, a gente procura sempre conversar com todos, resistência, nesse sentido, a gente não vai ter, porque a gente sempre procura fazer conversando, não importa. Alexandre, eu tenho duas perguntas para te fazer que chegaram aqui agora, que é a seguinte, quem já tem ensino superior, pode prestar o Enem e conseguir bolsas? Sim. Sim? Sim, pode. E também outra aqui, sobre problemas com a geração de boletos do Enem, muita gente está reclamando disso, que não está conseguindo gerar o boleto. O cara quer pagar, Alexandre. Ele não quer nem dar o calote, ele quer pagar. Não, o que acontece, no primeiro dia foi mais de um milhão e meio de inscritos no primeiro dia, na própria segunda-feira. E esse volume, imagina o que é isso, são... A gente chegou a ter mais de 71 mil pessoas fazendo inscrição ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, 71 mil pessoas. Então, quando você pega esse volume muito grande, gerou um problema na comunicação nossa com o Banco do Brasil para a geração dos boletos. Mas não tem problema, o que acontece? Os boletos já foram gerados, eles estão sendo encaminhados e o aluno, ele tem que ir acompanhando a página do participante dele. Então, ele fez a inscrição, deu a inscrição, ok, acompanha na página do participante a geração do seu boleto, ele vai lá e entra, não entrou? Tudo bem, espera, vai à tarde, olha de novo, vai de manhã, espera outro dia, os boletos já foram gerados. Então, nós checamos isso com o Banco do Brasil, quem fez a inscrição já teve o boleto gerado. O que pode estar acontecendo é uma demora na transmissão desse boleto para o aluno que foi inscrito. Então, assim, não se preocupe, o boleto vai chegar, o prazo de pagamento é até o dia 28, nós sabemos quem fez a inscrição, a gente sabe disso, então, assim, ninguém será prejudicado. Então, o aluno, assim, o participante pode ficar tranquilo, se ele cumpriu a... cumpriu todo, preencheu lá a inscrição, tudo certinho, pediu a geração do boleto, ele não recebeu o boleto, vai chegar. E se não chegar, a gente vai resolver, porque a gente sabe que ele fez a inscrição certinho, a gente tem o controle disso aqui internamente. ninguém vai ser prejudicado, eu asseguro, ninguém vai ser prejudicado por questão de boleto, etc. Pode ter uma demora na transmissão, mas vai chegar. Beleza. Alexandre, deixa eu te falar um negócio, o pessoal que é inscrito do canal do Negão pode se tornar membro para fazer perguntas ao convidado quando tiver um convidado aqui, então, já deixo essa... para vocês aí, já deixo essa mensagem para vocês para se inscrever no canal e também tornar-se membro do canal do Negão. Então, eu tenho uma pergunta aqui, do Marcel Pereira, que é membrão do canal do Negão aqui, gostaria de saber se já existe algum estudo de vocês para medir os impactos do isolamento e suspensão de aulas no desenvolvimento das crianças de educação infantil e fundamental. Não, a gente não... a gente não tem um estudo sobre isso, a gente tem conversado junto com o MEC, com as secretarias estaduais e municipais, monitorando também o que eles estão fazendo, o que as redes estão fazendo para tentar ajudar esses alunos. Ano que vem, a gente vai ter a aplicação do Saeb, segundo, quinto, nono, terceiro e vamos começar com a inseriada e a gente vai começar então a ter mais informações mais precisas sobre isso. Nós vamos também botar algumas perguntas específicas em relação ao censo da educação relacionado à quarentena que como o censo todas as escolas respondem o censo escolar todas, todas do Brasil respondem a gente está coletando informações a gente vai estar mandando perguntas específicas no censo desse ano com relação a quanto tempo a escola ficou sem aula e quais foram as medidas adotadas para tentar que aquela escola utilizou para tentar dar o conteúdo para os seus alunos então a gente vai colocar essas informações ao longo desse ano dentro do censo então isso é importante porque não é uma pesquisa amostral ela é censitária todas as escolas vão responder essa informação e aí com isso a gente vai ter no ano que vem no resultado do censo saber exatamente o que cada escola fez durante esse período de quarentena para tentar ajudar seus alunos então isso vai ser uma grande fonte de informação que é pública a gente vai divulgar para toda a sociedade vai poder usar essas informações e aí os estudiosos vão poder se debruçar sobre esses dados e enfim e trazer trazer seus estudos outra pergunta aqui mas essa daqui você já respondeu mas é bom porque vai que alguém chegou na live agora Monequinha Machado está perguntando aqui o Enem será adiado? ele pode ser adiado o problema não é adiar ou não adiar a questão é que acho que esse não é o momento de discutir isso é como a gente tinha falado o ministro já tem falado acho que o momento para discutir isso é no segundo semestre agora a gente tem que garantir as atividades necessárias para ter o Enem e é isso que a gente está fazendo o meu foco agora é concluir as inscrições para poder preparar dar seguimento à elaboração do Enem então eu vou pedir truco aqui para você se conseguir ter mais a gente volta para conversar vou pedir truco para você aqui já dizendo assim em agosto Alexandre Lopes pode vir aqui no canal do Negão para dizer se vai ter Enem ou não vai? está marcado está marcado o resto aqui é o pessoal muito perguntando sobre o Enem também aqui dando os parabéns para você aí porque é bom a gente ter homens de fibra nesse país que está difícil entendeu? Alexandre é o seguinte as informações do Inep elas são abertas tipo assim onde eu posso se eu quiser saber mais sobre o que está rolando sobre pesquisas e tal tem algum lugar onde eu posso pesquisar isso? ou não? como que funciona? a gente disponibiliza eu admito que não é tão fácil pesquisar essas informações nos nossos sites que ele está muito voltado para o pesquisador acadêmico então a população a gente está tentando melhorar com o BI's enfim tentar melhorar a acessibilidade mas todas as nossas informações estão públicas todos os dados do censo os microdados são todos disponibilizados no site do Inep no portal do Inep então a pessoa pode entrar no portal do Inep e levantar as informações necessárias provas do Enem anteriores que estão disponibilizadas em PDF tudo isso está disponível e se a pessoa por acaso quer alguma informação específica e não conseguir encontrar pode entrar no nosso sistema de comunicação no nosso SIC mandar uma pergunta que a gente responde a orientação diz onde é que está manda o link a gente também ajuda então se você não conseguir achar a informação pergunta lá para a gente que a gente ajuda a te dar essa informação tem pergunta aqui de superchat, Neguinha? deixa só ela ver aqui se tem mais algumas perguntas aqui isso você quer deixar algum recado algum aviso qualquer coisa do tipo é que o aluno faça a inscrição essa é a parte principal mesmo quem pediu isenção sabe, Alessandro acontece sempre acontece todos os anos o aluno pediu a isenção e acha que já está inscrito aí não se inscreve aí chega na hora do Enem e fala assim ah, mas eu não recebi o local de prova é porque ele não fez a inscrição e perdeu o Enem daquele ano então mesmo quem pediu isenção tem que voltar agora e confirmar a inscrição então todos que pedirem isenção tem que fazer a inscrição se você gosta ou não gosta você acha que vai mudar a data da prova acha que não vai mudar não importa faça a inscrição faça a inscrição que é para garantir porque depois não tem mais se perdeu o prazo de inscrição não tem mais como participar do Enem então para não se arrepender depois a orientação é vai, faça a sua inscrição e aí deixa o ano seguir e vamos conversando ao longo do ano beleza e a outra coisa que é muito importante é assim o aluno o jovem ele não tem que ficar se preocupando com a parte política ele tem que se preocupar com o seu futuro então assim procura ter serenidade procura estudar uns com mais dificuldade que outros uns com mais facilidade para estudar que outros não importa mas o jovem tem que pensar no seu futuro e correr atrás não tem jeito eu falo muito isso sabia? eu falo muito isso falo cara relaxa um pouco o que está acontecendo na política estuda entendeu? estuda porque é para você chegar senão você vai chegar lá como um igual isso não é legal você tem que chegar lá como diferente o diferente que estudou um pouco mais nem que seja uma, duas linhas a mais mas você tem que chegar como diferente tem uma pergunta aqui quem mandou o super aqui foi o Arthur Passos valeu Arthur pergunta ou peça a ele para dizer o porquê importante manter a data sinalizando que eu acho que deve manter a data do Enem mas é que nem você mesmo explicou já é que aqui às vezes a pergunta vem no começo a gente só lê no final Arthur na verdade ele já explicou que a data não é tão importante o importante é que vai rolar entendeu? e que o aluno continue estudando porque não vai ser fácil entendeu? e o professor Guilherme olha só que legal o professor Guilherme química virou membro aqui do canal olha aqui tá vendo? vai pensando olha o pessoal que me assiste aqui professor de química aqui bom Alexandre tem mais alguma coisa neguinha? eu não sei se essa pergunta compete isso Ricardo tem uma aqui que eu não sei se compete a você mas aí você diz do Ricardo Andreazzi que mandou aqui o SPB e educação o SPB educação moral e cívica pode voltar para a grade? a matriz de prova do em relação ao ENEM ou ao currículo do ensino médio? eu acho que ele quer dizer no currículo no currículo já não é com você não é com você no seu caso já é só no é a matriz de prova entendi então é a matriz de prova em relação a matriz de prova não muda até o que vai ter a gente vai mudar as matrizes de provas do ENEM com a implementação do novo ensino médio mas isso é lá para 2023 para frente não é agora não então 2020 2021 2022 ainda é essa matriz de prova que nós utilizamos isso aí não tem mudança ó eu quero dizer uma coisa aqui para você Alexandre eu quero agradecer aqui entendeu por esse bate-papo e dizer para você que as portas estão abertas aqui é de graça viu pode ficar sossegado que aqui a gente não cobra não vai por mim a gente já está ganhando aqui certo aqui só de ter os inscritos aqui a gente faz o contrário do que a mídia normal aqui é tudo voltado para os inscritos que é eles que mantêm o negócio em pé aqui é eles que fazem com que eu consiga hoje entrevistar o presidente do Inep portas abertas aqui quando sair qualquer coisa nova só ligar Alessandro preciso divulgar isso aqui e tal tem como eu falo demorou entendeu obrigado Alessandro também estou à disposição vale em agosto a gente vota também já está marcado já truquei você aqui quero ver o 6 quando chegar em agosto o Guilherme eu falei no canal dele o Guilherme também foi muito interessante a conversa com ele também obrigado Alexandre obrigado mesmo forte abraço obrigado um abraço